No mês de outubro, no mês do aniversário de Januária, eu, com a parceria com o Fábio da Status Promoções, estaremos trazendo aí no dia 11 de outubro o cantor Léo Magalhães. A estrutura que vai ser montada no Parque Exposições é a mesma estrutura que foi montada no show do Eduardo Costa no ano de 2009, no Sesc Lássico de Januária. A expectativa é muito grande, que o Léo Magalhães hoje é um artista que está aí na mídia nacional, um artista muito cocado em todas as rádios, em todas as casas de show, e a expectativa da gente é muito grande. É uma parceria novidade, né? A gente está trazendo, resolveu fazer essa parceria, para trazer esse grande artista brasileiro aí, revelado pela garagem do Faustão, né? Então a gente está na expectativa muito grande, a parceria por enquanto está sendo muito boa, e a gente espera que dê tudo certo até o final, né? Olha, a venda de ingressos já começou, a gente já deixou nos postos de venda, né? Ponto X, Ponto Istro, Parais dos CDs, Soberteria Sabor da Fruta, Salão 5M, Januária Lança, Paraíso dos CDs, Lanchinho do Gilson, ali na Catedral, e os nossos vendedores autorizados. Então a venda de ingressos já começou. A venda de mesas, a gente está soltando agora os primeiros lotes de venda, e a gente está fazendo a reserva por telefone, né? E o único ponto de venda que vai ser vendido com as mesas são a Tim, o Espaço Tim, a nova loja da Tim que fica ali em frente à Carajás. Então vai ser o único espaço autorizado realmente para vender as mesas. Então eu queria até ressaltar a todos, não compre mesas em outro lugar, a não ser pelo telefone meu ou de Fabrício, que é o meu 9128-7404, e o de Fabrício 9952-9200. Então, ou no Espaço Tim ou diretamente com a gente. A gente vai estar mapeando essas mesas e a ordem de mesas. Então quem reservar sua mesa primeiro, garantirá o melhor lugar, o melhor espaço lá. Os ingressos do primeiro lote, nós estamos vendendo promocional, uma super promoção aí para a gente atingir mesmo a galera aí. R$15,00 apenas o primeiro lote, até dia 25. Então R$15,00 aproveite. E as mesas são R$200,00 as mesas para garantir o melhor lugar, né? Em frente ao palco, tudo certinho com o garçom, tudo certinho como deve ser. E graças a Deus, a gente está com expectativa muito boa. A gente não soltou a mídia de rua ainda, nem de TV, mas todo mundo já está comentando o show, já está vendendo ingresso, já está sendo reservada, já tem cerca de 45 meses reservadas. Então a expectativa é muito grande, já que é um show que não mexe só para o Januário, mexe com a região toda, né? Então já tem Vazelândia já querendo fazer excursão, Maria da Cruz. Então uma expectativa muito boa para o show de Léo Magalhães. Cuida de mim, preciso de alguém, que cuida de mim, que estou cansado de dizer assim. Estou só, muito só, tão só. Vem que preciso, você é bem perto, é o que preciso, traz seu calor, e o seu sorriso, seu amor, doce amor, amor.